Asa no espaço As mulheres sempre foram as grandes contadoras de histórias e preservadoras do patrimonio. Tradicionalmente, elas se encargavam de transmitir a as generações venideras a vella cultural, a sabedoria ancestral que crea a nossa identidade e nos faz sentir membros de um pobo e uma sociedade. Isto garantiza, sem dúvida, a capacidade de criar e preservar que a mulher tem. Pode que seja por iso que biblioteca e librería sean palavras femininas. Talvez. No âmbito literario, até os meados do siglo XX, poucas foram as mulheres que se atrevieron a publicar e as poucas que o fizeram eram vistas como especímenes raros. A portuguesa Maria Isabel Barreno tem uma explicação para isso. O espaço que ocupava a mulher na sociedade quedava longe do âmbito cultural. Ela sempre estava vinculada ao âmbito biológico e familiar. E tudo isso, claro, ocupava demasiado tempo. Tanto que, incluso, algumas mulheres que se atrevieron a inmiscuirse no mundo literário publicaram seus primeiros textos tras a máscara de um pseudônimo masculino. Por exemplo, a catalana Catarina Albert e Paradis. Mas as mulheres somos fortes, por natureza. E não se derrubaram, e reivindicaram cada vez mais, e mais, e mais, e mais, seu rol na ciência, na política, na medicina, na universidade e nas artes. E chegou o momento de revelarse, de reinventarse e tomar suas próprias rendas. Se as nossas antepasadas aportaram outra forma de ver o mundo, de negociar e de comunicarse, se a história lhe tiverem escrito, seguro que tiverem tido outro deambular. Atualmente, apesar dos múltiplos avanços na igualdade, do apoio das instituições e do esforço desde a educação, ainda devemos reivindicar a condição da mulher em muitos sectores, e também no das artes. E não vou fazer isso eu só, não. Sino que, para isso, me vão acompanhar seis escritoras, três catalanas e três portuguesas, que, de forma generosa, compartilharão com nós o seu talento e a sua creatividade. Nos acogiu esta cuna do saber e preservação do patrimônio, que é a Biblioteca Nacional da Cataluña. Sim, estamos aqui para reivindicar o papel relevante da mulher na construção da nossa sociedade. Sim, queremos ter um futuro ainda muito mais esperançoso, e que, parafraseando a Maria Aurelia Capmãn e Maria de Avello da Costa, acabo proclamando, felizmente, sou uma mulher. Todas, todas, somos indispensáveis para qualquer revolução, por trivial e cotidiana que nos pareça. Amor é muito cedo e, tarde, uma palavra, a noite e uma lembrança que nos curaçanava. E se o mal-son esdevingués un part? E se o mal-son esdevingués un part? E se o céu que se'ns forada una finestra? E se o dubte persistente fos un altre art? E se o pé fora o camí fos mitja orquestra? E se o rios enverinats fossin mentida? E se o drinc de l'hort malvat ni se sentís? E se o drinc de ser per mort fossin per vida? E se o just que han engaviat ja no patís? E se o rei fos un coquet que ni resalta? E se o mar deixés de ser un mortífer brou? E se o que diuen quiet diguessin salta? E se o nen perdut tornés de nou? E se ara o paradís ja no fes falta? E se em tancar l'infern ja n'hi hagués prou? As mulheres conhecem-se pelo andar Não é a velocidade dos saltos Ou a idade tardia com que chegam ao café Depois dos raios cruzarem os ares E a rua estar deserta Elas abrem as portas E lançam centelhas pelos poros fêmea Até depois do chão Quando são avós As mulheres inventam mimos como Uma equação puramente matemática Porque o amor das mulheres É rigoroso até à infusão de frutos Ou folhas de tília Aflorar a próxima aventura dos meninos Já todas nos sentimos assim Amadas até ao infinito E sem saber o que fazer com ele É por isso que as bolsas das mulheres São a terra do nunca com um final feliz Quando encontram a chave e o batom E abrem as portas de vermelho em sangue nos lábios Com que beijam a vida e o chocolate Sabemos que são elas pelo andar E não está em causa se achar o pé Ou as pernas tortas Se as conhecemos tão bem É porque estão longe da perfeição E ao falarem dela Riem-se da coxa enfeitada de solulite Quanto baste Para escapar ao photoshop Se o andar as distingue É porque caminham com sorriso de ave Nos olhos da gente que ao passar Recebe bolinhos de avó Ou uma sopa quente As mulheres dependem da estação do ano Na temperatura com que se dão Dependem dos comboios e das bicicletas Porque o andar é inefável De ténis ou muletas Quando as mulheres se cruzam entre duas ruas Não sabem de si Da raça inconfundível que geram a dançar Ou cochear Da fusão de meteoros no seu ventre Da mãe ou de bebê Porque o umbigo das mulheres É mesmo o centro do mundo E lá no meio Há um círculo de bondade a abrir Como se fosse um descapotável E elas uma noite de verão Ou só de estrelas Há uma linha direta Entre o andar e o calor do ventre É por isso que o colo das mulheres É valioso como uma estrela E se reflete no andar Para que todos saibam Que são elas As mulheres E rebentem o desemprego e o desamor A escavar o amanhã e o depois Num país sem tréguas Tudo isto Porque as mulheres passam E o andar delas Nunca promete ou mente Simplesmente Dá Rasa no espaço Vai pensamento Na noite azul Minha alma flutua Quero fogar nos barcos do vento Quero fogar nos barcos da lua Vai, minha alma vai Branco veleiro Vai, sem destino vai Por soletante Por oceanos de nevoeiro Corro impossível De ponta a ponta Quebra a ganhola Passeiro louco Não mais fronteiras Fogar nos barcos do vento Fogar nos barcos do vento Fogar nos barcos do vento Que terra é curta Que o mar é pouco Que tudo é perto Príncipe e fim Vai, minha alma vai Vai, minha alma vai Branco veleiro Vai, sem destino vai Por soletante Por oceanos de nevoeiro Corro impossível De ponta a ponta Castelos fluidos Jardins de espuma Ilhas de gelo Névoas cristais Palácios de ondas Terras de bruma Asa mais alto Mais alto, mais Asa mais alto Mais alto, mais Asa mais alto Mais alto, mais Se vieres por mim Não levantes a mão Para me chamar Na casa onde nasci A minha mãe contava As dores pelos dedos Do meu pai E dizia que levantar a mão Era desculpa De quem vinha com a doença Do amor A minha mãe Um anjo Já lá vai Mas tu, se vens por mim Deixa as nuvens lá fora E não tragas o vento Para dentro de casa O vento levanta poeiras Muito antigas E descobre pecados Onde não estavam E atrás dos pecados E atrás dos pecados Vêm perguntas feias E gritos E logo as mãos No peito No rosto E tantas dores A minha irmã A minha irmã Um anjo Contava-te o melhor Mas já não está Agora estamos só tu e eu E não sei onde estamos Mas se vieste por mim Chama-me calado no teu coração Tão nos do mundo Esta casa E eu ainda uso as vezes Tambor na noite Batem tal vez na morte Os dedos do meu coração Llepol del patir Que te faz ser meu Volia dir-te que no o sento Tampoc no es penedeixen Les gavines Quan estripen El mutisme De la nit Xisclan la por La bogeria La que em torna encara Llepol del patir Que et fa ser meu Llepol De la culpa De saber-me tot el front Esgarrinxat De ser gavina I d'esquincar La celebró de matinada Omplint la bretxa Amb la buidor Que fa Sorar Les boies De nit Quan tot és negre I jo sóc Llepol del patir Que et fa ser meu Volia dir-te que no o sento Tampoc no es penedeixen Les gavines Ni les boies Ni la mar Quan són immenses I em fan mal Quan me les miro Quan sé que són immenses I em fan mal Per això He de dir-te Que sóc Llepol Al final De fer-te mal I ser-te mal Com a única manera Que jo sé De fer-me mal I redimir-me Així I ser-te mal I ser-te mal Música 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 Sabent que l'aigua mesurarà amb ciència El raig de la llumona, la mel de romaní Música Matipnat, trafegada, com mou la cara encesa damunt el bolaiar dels braços i el vestit El dinar es cau, es veu lluir la roba estesa i ja, i ja la cantonada es liques al marit Ah, 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 ah O tempo tem o término averbado. É que temos lutado sempre por princípios Do futuro mesmo o perigo suscita curiosidade Escaço e sem limites Assim, ainda podes ficar na janela lá dentro A brincar com as bonecas, nem no escuro, as temas Aliás, usa essas coisas sem vergonha Mesmo os príncipes, as princesas, antes das musas, aliás Afinal, há bruxas Era aí que querias chegar Onde estás a montar toda a noite o poema queimando no cristal Um corpo de largo espectro a não desprezar Neste tempo com outros precipícios Experimenta-o em tua defesa Invejáveis posições, pigmentos de combinação rutilante Repulsiva, revoltosa Nova É um luxo detonar um globo cheio de matizes Se pudés cura Redima Perdoa Faço alguma ideia do que custa Per seguir isso da beleza Com eles Salva-me do que custa Salva-me do que custa Puntades A la meva mare Un dia te leis do que custa Un dia te leis do que custa Un dia te leis do que custa E ao teu tempo E ao teu tempo Palavra A noite Uma lembrança que não escuraça nada Voltaste, já voltaste Já entras como sempre Abrandas os teus passos E paras no tapete Então que uma luz arda e assim o fogo desça Os dedos bem unidos Movidos pela peça Voltaste, já voltei Também cheia de pressa De dar-te na parede Um beijo que me peças Então que a sombra agite E assim a imagem faça O rosto de nós dois unidos Pela graça Amor É muito cedo E tarde Uma palavra A noite Uma lembrança Que não escureça nada Amor O que será Mais certo Que o futuro Se nele é para habitar A escolha Do mais puro Já fuma o nosso fumo Já sobra a nossa manta Já vem o nosso sono Fechar-nos a garganta Então que os cílios olhem E assim a casa seja A árvore do outono Coberta de cereja A árvore do outono Coberta de cereja Então que os cílios olhem E assim a casa seja A árvore do outono Coberta de cereja Amor É muito cedo E tarde Uma palavra A árvore do outono A árvore do outono A árvore do outono O que é o que é o que é?